Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, pra trazer mais super dica aqui, novidades de um grande parceiro aqui do canal, que é a Tauane Modas, tá, gente? Então, aí, muita gente que já é inscrito já conhece, né, a Tauane Modas. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões, correio, transportadora, a partir de apenas 12 peças, gente. Super legal, né? Então, eu vou mostrar um pouco da coleção dela, dela essa semana, que tá maravilhosa, né? Cada estampa mais linda do que a outra, tá bom? Que é uma estampagora de fruta, tá bem alta, tá, pessoal? Então, fica aí ligadinho, porque tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês. Eles trabalham tanto com tamanho slim, como também trabalham com plus size, tá? Aqui não tá exposto os plus size, mas eles também trabalham. Deixa eu mostrar aqui o contato pra vocês, tudo direitinho, gente, olha. Eles ficam aqui no setor verde, na rua B, Bops 57. E tem também lá, aqui no setor verde, na rua L, Bops 106, tá? Esse aí é o Instagram deles, pra vocês acompanhar. E tem um número pra vocês solicitar catálogo, tá? Pra fazer pedida só pelo WhatsApp, tá, gente? Então, vocês chamam nesse número aí. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, pra vocês falarem com eles. Olha, pessoal, tem muita coisa linda. Eles também estão abrindo uma nova loja, né? Aqui também no setor verde, então ainda não tô com o endereço pra passar pra vocês, mas em breve eles também vão estar abrindo a loja. Eles têm vestido aqui no viscolinho, tá, gente? E também no viscose. Cada um mais lindo do que o outro, gente. Como sempre, a Tauane Modas arrasa, né? Pra quem sabe, né, que tem Henrique e tem Tauane, que são os proprietários. Então, vocês vão amar a coleção deles. Olha que lindo que tá esse vestido, gente. Olha a estampa desse vestido, que maravilhoso. Esse daqui é no viscolinho, tá, pessoal? Olha que lindo, bem diferenciado. O caimento, olha a costura desse vestido, gente. Como são perfeita, né? Eu sempre gosto de mostrar pra vocês, porque eles trabalham com uma perfeição muito grande, tá? Vocês vão gostar muito. Eu já mostrei outras vezes ele aqui no canal e o pessoal, graças a Deus, todo mundo gosta muito da mercadoria dele. Sem contar que eles enviam tudo direitinho. Olha, gente, esses aqui, esses vestidos, são a partir de 35 até 43. Então, varia, tem de 37, 38, 39, 36, 35, 40. Então, vocês vão lá no catálogo direitinho, que eles vão passar o preço de cada modelinho, tá? Porque o pessoal tá tudo atendendo, aqui tá bem movimentado. Mas olha, gente, que coisa mais linda esse modelo aqui, olha. Lindo, 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 tá certo? No longo, num viscolinho. Tem esse outro modelinho também, que tá muito perfeito. Esse aqui, que tá bem alto agora, da Zarara, né, gente? Tá bem alta, voltou com força essa estampa. E essa tá divina, ó, com elastec aqui na frente. Olha a manguinha dela, gente. Ela é manguinha também 3, 4, fica bem bonito aqui, ó. E também tem elastec na manga, tá? Esse é todo longo também. Aliás, esse aqui é midi, pessoal, o modelinho dele. Ele não fica totalmente longo, não. Tem essa outra estampa, gente. Olha que coisa mais linda, ó, Arara, como é, na estampa. Bem diferente, né, gente? Eu amei esse daqui, eu achei muito bonita essa estampa. Ó, ele é um modelinho bem composto, então dá pra vocês usar também moda evangélica tranquilamente. Tem cintinho aqui pra amarração. Os botões são todos forrados com tecido, tá, pessoal? Olha que lindo e olha o caimento desse vestido, que top, né? Muito lindo mesmo. Eles também trabalham com plus size, como eu disse pra vocês. Ó, tem esse modelinho aqui, tá? Ainda que dá pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui é no viscose, tá, pessoal? Olha que lindo que tá. Esse tem a manga comprida, mas como tem elastec, dá pra você subir ela um pouquinho, deixar ela mais pra cima também. Olha, gente, que lindo que tá esse pro size. Olha esse outro modelinho aqui, que também é novidade aqui na Tauane. Olha que lindo com a manguinha. Ó, tem um babadozinho aqui. Ela é toda soltinha. E aqui também na cintura, olha. Fica muito lindo no poá, minha gente. E tem várias cores também, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês tem outras estampas, tem outras cores. Olha esse outro modelinho que lindo também, com a manguinha bufante, com o elastec. Gente, esse modelo tá lindo, ó. Com o babadozinho aqui. Esse é o modelinho midi, tá, gente? Olha que lindo. Muito perfeito. Lembrando que os vestidos são de R$35,00 até R$43,00, tá? Olha, esse outro modelo também tá super lindo. Tem o decote aqui mais quadradinho. Super fofo também tá esse modelinho. Olha, gente. Num poá bem delicado e a cor dela tá divina. Esse daqui também é no viscose, mas tem vários modelinhos no viscolinho, ó. Esse daqui é no viscolinho. Vê que lindo que tá esse modelinho aqui, pessoal. Olha. Aí tem elastec na cintura também, tá? E a manguinha tem essa abertura. Ela é como se fosse uma manguinha princesa. Sendo que ela tem uma abertura com amarração na manga. Olha que lindo tá esse modelo, gente. Aí tem esse outro modelo também, ó. Todo no liso, pra quem gosta e não quer estampa. Esse tá muito fofo também. Esse é longo, né? E tem elastec aqui, ó. Na manguinha também, tá bom? Então, olha, gente. Lá em cima tem muita variedade, ó. Variedade que tem ainda no animal print. Esses daqui, a maioria deles são curtos e medias, tá? Aí tem modelinhos ali, ó. Que são com manguinha poá, manguinha mais curta, tá? Olha mais o modelinho lá em cima. Tem também no viscolinho de foca. Olha, gente. Que lindo que tá aquele rosto bem arrumadinho. Então, tá vendo que tem vários modelos que dá pra fazer modelo moda evangélica, não é verdade? Olha, aquela estampa tá maravilhosa, pessoal. É uma estampa clara, mas que tá super linda. Tem também todo no liso. Olha, gente. Que lindo que tá esse daqui. Aquele outro modelinho também, que ele é um pouco mais curto na frente, mais longo atrás, também tá perfeito. E tem aquele outro modelinho aqui. Olha, pessoal. Que linda que tá aquela estampa de bananinhas. Tá muito fofo também de frutas. Tá super em alta agora, tá? Gente, eles também têm conjuntos. É porque aqui, ele disse que acabam muito rápido os conjuntos da Tauane, mas eles também têm conjunto. Então, é só vocês solicitar catálogo que eles enviam pra vocês os modelos disponíveis, tá bom, minha gente? Porque são vários. Aqui mesmo na tela aparece. Olha o caimento desse vestido. Esse vestido aqui é tirado na própria proprietária. Essa aí é a Tauane, né? Que tá tirando as fotos. Então, pra vocês verem como fica lindo, né? Não são fotos ilustradas. São fotos da própria peça deles. Então, pra vocês verem como veste bem, como são lindos esses modelos, né, gente? E a Tauane arrasa nas fotos, né? Como sempre. Muito linda ela. Vê que perfeita que fica as vestidas, gente? Veste divinamente, né? Então, não perde tempo. Faz o pedido de vocês. Olha os conjuntos que eu tava falando pra vocês, gente. Tá vendo? Tem conjuntos também. É só vocês solicitar o catálogo que eles enviam, tá? Então, pessoal. Quando vocês forem falar com a Tauane Moda, não esquece de ver através do canal, né? Se eu fornecedor aqui, eu sei que sempre vocês arrasam, sempre falam. E eu fico muito grata a vocês. A cada um de vocês que sempre me ajudam, tá bom? Ó, pessoal. Vou mostrar novamente o contato aqui pra vocês, ó. Esse daqui é o contato deles, tá certo? E o endereço tudo direitinho pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido com eles, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, né? Pra você estar sempre acompanhando as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.